Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Ué? Não entendi, o que aconteceu? Tem ninguém aqui, tem ninguém aqui Ui, tem ninguém aqui Mete de pé, mete de pé Cai fora Foi embora Foi embora, foi embora Ah não, 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 de novo não Ui, ui, ui Oh, ele pode me pegar Ah, não sabia Que bosta Ah, ah, corre Salvos, salvos Puta Cara, que bicho traiçoeiro, mano Ah, caraca, meu irmão Agora que eu entendi, CX Ele, ele não te persegue, assim, por assim dizer Ele só atira o USB, né Agora que eu entendi Ah, não Sai daqui Uá Uá Vambora, sabe? Não dá mole Não dá mole, não Vai Ah É que foda aqui Ué, é a mesma sala? Ah Vamos embora, vamos embora Opa Cérebro Vai, destrói Vai Que é isso? Sai Ai Desliza, vai Caraca Bora que ele não acabou, não Ah Ai Caraca, ele vai Nossa, ele tá muito rápido Pô, rápido, de repente Vê pra onde ele vai Vê pra cá Vê pra cá Vê pra cá Ah, ele tá vindo por baixo Que safado Quê? Vem pra cá, cara. A próxima eu pego ele, ó. Quer ver? Falei? Falei que era a próxima que eu pegava? Falei que era a próxima que eu pegava. Falei que era a próxima. Cai fora, mãe! Sai daí, mano! Bora, 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 bora! O nosso chato, mano. O que será agora? Já nasci na lata? Que isso? Ai! Ah! Não! Última tira! Ah! Qual é, velho? Pô, esse bicho não morre, não? Ai! Minha trombada dele. Morre, cara! Por favor! Pô, tá muito tempo vivo aí! Ai! Morreu, morreu! Ah, não! Mentira! Porra, mentira, cara! Ai, meu Deus! Puts! Pelo menos que eu tô me recuperando. Pô, bicho chato, hein? Ó! Dá isso aqui! Storm Missile? Faz sentido com aquela habilidade dele? Vai até agora. Dois! Puta que pariu, velho! Agora ferrou. E aí, beleza? Uhul! Não sei como eu escapei, mas eu escapei. Ah! Não vi o laser! Ah! Uhul! Ai, meu Deus! Tá muito trabalho! Uhul! Ai! Ai, meu Deus! Ó, um já foi. Energia pra mim? Obrigado! Ah! Já aliviou. Uf! Maravilha! Opa! Puxa! Que pariu, velho! Que pariu, velho! Brincadeira, cara! Opa! Itenzinho na massa! Será que é o Power Bomb? Roupa da gravidade! 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 Pois é, hein! Tava valendo cada centavo esse jogo, hein! Olha! Bola dona, hein! Porra, gostei, hein! Maneiríssimo! Design maneiríssimo! Capricharam, hein! Ai, eu vou morrer Ai Ai, errei Caralho Ai Ai Agora Ah O que? Perdido Ah, não Fala ai, Gemax, beleza? Agora Toma Ah 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 Esse miserável Me deu trabalho pra caralho, velho Morra Nossa, que bicho é esse, velho? Tem cara de que vai dar trabalho Ai, ai Bora, né? Caralho Caralho Eita Eita A gente perde dois tanques Os braços dão dano, né? Nossa, torreio sendo rebocado aqui Nossa, já morri Ah Toma, toma 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 Ah Bicho Suportável Tinha que usar o... ...stormice. Oh! Oh! Não, não! Uh! 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 Ah! Ah! Caraca! Ui! Agora vai dar um ataque central, ó! Uh! 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 Ah! Vou jogar pra longe! Vai pra lá, ô! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Uh! 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 Não! 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 Chupa! 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 Ah! Ah! Morre! 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 Ei! 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 Ah! Virou outro Correx! Não, mas derdeu. E a gente perdeu a habilidade, por causa disso. Mas o bagulho... limpou, né? Ah! 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 1 Oh! Não! Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti